Ser mãe é amar como um rio enfrentando barreiras para abraçar o mar. É ser luz na diversidade, uma estrela rasgando as trevas da tempestade. É a recordação mais quente que desfaz o inverno da solidão e a revesta em canção. Não é palavra que se lê em papel comum, é fogo e brisa em poesia sem temor nenhum. Mãe, é ternura em meio à aspereza da vida real, uma flor do sertão que resiste ao seu rigor infernal. Qual milagre das pérolas nas conchas és tu, mãe, perante os abismos que despontas. Quisera eu poder soletrar em gratidão o teu modo louco e sublime de amar. Eis o próprio horizonte sem limites, a rainha das estações e das dores que resistes. Ser mãe não é mera arte terrena de mulher, não é profissão de ser humano qualquer. Não basta parir para ser maternal. Ser mãe é calmaria e temporal. É uma vida que pulsa ao cuidar e no acolher. É um coração que sangra e sorri para viver. De Eva Podiguar, ser mãe. Sinfonia Primavera de Verão, 2019, da Casa da Poesia. Sinfonia Primavera de Verão, 2019, da Casa da Poesia.